Olá, somos o Grupo Mutarra, palavra de origem árabe que em tradução para o português significa labirinto, e viemos falar sobre o treinamento linguístico com a MESITESC para a aprendizagem de clíticos na posição de inglês. A pesquisa foi feita, pois pesquisas anteriores indicaram e comprovaram a eficácia da MESITESC na aprendizagem de estruturas da língua 2 dos indivíduos, sua língua não nativa, e também pelo interesse nas diferentes formas de aprendizagem que o MESITESC possibilita, via memória implícita e explícita, além de utilizar o método online, que mede em tempo real a velocidade de processamento do indivíduo, se opondo a tarefas que possuem um tempo específico para sua realização, que são chamadas de tarefas offline. Com isso, surgiu a pergunta, será que o MESITESC influencia na aprendizagem de estruturas da língua 1 do indivíduo? E objetivando, então, responder essa pergunta, foi feita a pesquisa, a qual busca avaliar a influência do MESITESC na aprendizagem de estruturas da língua portuguesa, especificamente nos clíticos na posição de ênfase. A hipótese formulada foi de que o MESITESC influenciaria, sim, na percepção e na aceitabilidade dos clíticos na posição de ênfase, pois as pesquisas com a língua 2 foram satisfatórias e acreditamos que o mesmo acontecerá para a língua 1. E, para isso, realizamos pesquisas com pessoas de alta escolaridade que já possuem um domínio adequado da língua. A pesquisa foi conduzida com ao todo 29 participantes com alta taxa de escolaridade, estudantes de graduação e pós-graduação, divididos em dois grupos principais, o controle e o experimental. O primeiro serve de margem de comparação, ao passo que o segundo é onde a gente vai aplicar os testes em si. Para ambos, eles foram submetidos ao julgamento, que nada mais é do que uma série de frases onde eles devem julgar, numa escala de 1 a 7, 1, a frase menos aceitável, menos natural, e 7, a frase mais aceitável, mais natural. Para o grupo experimental, eles também foram submetidos ao MESITESC, que é uma tarefa labirinto. Imagine que você está num labirinto e deve escolher entre dois caminhos. É isso, só que é aplicado à linguística. Então, uma frase é porcionada em várias partes, e eles devem escolher a parte que mais se adequa ao contexto. Além disso, vale ressaltar também que foram utilizados distratores, ou seja, frases agramaticais, no julgamento, porque, assim, eles não tenderiam em nenhum dos lados da escala. E também, por último, vamos falar um pouco sobre a análise estatística, onde foram utilizadas duas réguas principais, que são o Wilcoxon e o valor de P, que são escalas onde a gente pode avaliar se realmente nossos dados tiveram um impacto grande. Bom, antes de avaliarmos o resultado dessa pesquisa, é necessário rever as condições em que ela foi exposta. Nossos voluntários, de autoescolaridade, têm também uma alta probabilidade de exposição a variações cultas da língua portuguesa no ambiente acadêmico, além de já terem finalizado a fase inicial do aprendizado. Mesmo assim, o resultado foi levemente diferente do esperado. Apesar de não ter ocorrido uma drástica mudança em relação ao julgamento pré e pós-meis-task, foi possível notar uma pequena tendência ao aumento de aceitabilidade do clítico-alvo ênclise, com variação da média de aceitação de 0,18 no grupo experimental. Mesmo que esse valor tenha insignificância estatística, ele pode significar, a longo prazo, uma diferença com mais destaque. Já nos clíticos-controle, houve desavenças, o que ocasionou numa adição do aceite de ploróclises e diminuição para retos em ambos os grupos. Porém, ambos esses números são ínfimos e não podem ser considerados. Esses dados resultaram no destaque de três possíveis efeitos psicológicos durante as fases de treino. O primeiro é feito de teto de instrução com endomar, pois, como mencionado anteriormente, os voluntários já ultrapassaram o ensino básico e, juntamente com o costume e com a língua letiva, a surpresa em relação a esses aspectos do português é mínima. E, logo em seguida, temos o efeito de prática com a tarefa, ou seja, os grupos controle experimental podem ter se habituado com o próprio processo de julgamento. E, por último, o efeito priming, ao estimular ambos os grupos com o julgamento em curto espaço de tempo. Entretanto, também pode-se considerar prováveis condições adversas ao experimento, o que inclui tanto a ausência de constância do treino, já que durou apenas dois dias, quanto a utilização do julgamento de aceitabilidade apenas, visto que não foi considerado outro método de avaliação pré e pós-MASETASC. A partir dessa pesquisa, foi possível concluir que a MASETASC não apresenta resultados favoráveis para o aprendizado da L1 em grupos de alta escolaridade. Esse resultado negativo é importante porque ele começa a nos mostrar como o aprendizado por meio da MASETASC funciona. Com essa pesquisa, podemos perceber que, possivelmente, a ausência do fator de surpresa, que ocorreu devido ao efeito teto que foi causado pelo perfil da amostra, isso mostra que esse fator surpresa pode ser uma das ferramentas importantes que levam à eficácia demonstrada pela MASETASC no aprendizado de L2. Com base nesse pensamento, recomendamos que as pesquisas futuras realizem os mesmos testes com grupos de baixa escolaridade. Desse modo, vai ser possível avaliar o efeito teto e a necessidade de surpresa para o aprendizado por meio dessa técnica. Outro ponto importante é avaliar o efeito da MASETASC durante um período de tempo maior do que o tempo que abordamos para verificar se a tendência de aumento é pelo efeito da prática do julgamento ou um indicativo inicial do efeito da MASETASC, visto que pode ocorrer do efeito dela só começar a aparecer significativamente após alguns dias de treino. Além disso, é recomendável fazer outros testes usando outras formas de análise diferente do julgamento, visto que é possível que ele não tenha sido sensível para captar os efeitos dos treinos com a MASETASC. Esse foi o projeto de pesquisa do grupo Mutarró. Muito obrigada!